A aldeira os que me deu tudo, eu dou meu coração O perfume mais caro, derramo aos seus pés Seja adorado através de mim Eu te entrego toda a minha devoção Seja adorado Seja adorado através de mim Eu te entrego toda a minha devoção Jesus, receba o melhor que eu posso dar Receba mais intensa adoração Que suba-te um bom perfume Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração O perfume mais caro, derramo aos seus pés Seja adorado Através de mim Eu te entrego toda a minha devoção Seja adorado Seja adorado Seja adorado Seja adorado Através de mim Eu te entrego toda a minha devoção Jesus, receba o melhor que eu posso dar Receba mais intensa adoração Receba mais intensa adoração Que suba-te um bom perfume Que suba-te um bom perfume Eu te entrego tudo que há em mim Te entrego tudo que existe em mim Te entrego tudo, meu amado Receba tudo Se esse é o seu desejo, cante Eu te entrego tudo que há em mim Te entrego tudo que existe em mim Te entrego tudo, meu amado Receba tudo Essa é a nossa oração, Jesus Eu te entrego tudo que há em mim Eu te entrego tudo que existe em mim Eu te entrego tudo, meu amado Receba tudo Eu te entrego tudo que há em mim Eu te entrego tudo que existe em mim Eu te entrego tudo, meu amado 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 Eu te entrego tudo, meu amado